E a partir da semana que vem, na capital paulista, as pessoas vão poder andar de graça nos ônibus. Mas a chamada tarifa zero será válida somente aos domingos e também em algumas datas comemorativas. A medida foi anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes. A expectativa é que, com mais gente nas ruas, o projeto ajude a aquecer a economia da cidade. O passe livre vai começar no dia 17 de dezembro e irá valer para todos os ônibus municipais. Além dos domingos, a gratuidade também será estendida ao Natal, Ano Novo e também no feriado de 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Se a medida for bem sucedida, ela poderá ser estendida para as madrugadas de outros dias. A passagem de ônibus na cidade custa R$ 4,40. Ana? César, uma belíssima iniciativa e que vai aí favorecer muita gente. Primeiro, para o seu passeio ao final de semana, ao domingo, nas datas comemorativas e quem sabe aí para o futuro, durante as madrugadas também.